Luciano queria calcular a média aritmética dos números naturais de 1 a 15. Ao calcular a soma desses números, ele esqueceu de somar dois números consecutivos. Após dividir a soma dos 13 números por 15, obteve 7 como resultado. Qual é o produto dos números que Luciano esqueceu de somar? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então ele somou 13 números e dividiu para 15. O resultado foi 7, o que vai implicar que a soma dos 13 números é igual a 15 vezes 7. Ou seja, a soma dos 13 números é igual a 105. A gente vê também que a soma dos 15 números, ou seja, do 1 mais o 2 mais o 3 até o 15 é igual a 16 vezes 15 dividido para 2. Ou seja, 8 vezes 15. Estou usando a fórmula de uma progressão aritmética. Ou seja, a soma é 120. A fórmula da progressão aritmética é o primeiro termo mais o último termo, ou seja, o 1 mais o 15 vezes a quantidade de termos dividido para 2. A quantidade de termos é 15. Temos aqui 15 números, né? Então eu utilizei essa fórmula para calcular o S15, ou seja, a soma dos 15 números. Mais a soma dos 15 números é igual a soma dos 13 mais a soma dos dois números consecutivos. Ou seja, do x mais o x mais 1. São esses dois números consecutivos que ele esqueceu. O que vai implicar que a soma dos 13 números mais 2x mais 1 é igual a soma dos 15 números. A soma dos 13 números a gente sabe que é igual a 105. Então eu vou substituir. E a soma dos 15 números também a gente sabe que é igual a 120. Então eu vou substituir também. Agora podemos calcular o valor de x. Temos aqui do lado esquerdo 2x mais 106 dando igual a 120. O que vai implicar que o 2x é igual a 120. Passando o 106 para o outro lado, eu tenho aqui o 2x é igual a 120 menos o 106 que é igual a 14. Assim o x é igual a 14 dividido para 2, ou seja, o x é igual a 7. Mas eu tenho o x e o x mais 1. São dois números consecutivos. O x sendo igual a 7, então o x mais 1 vai ser igual a 8. Então esses são os dois números. E nós queremos saber o produto deles. O produto deles, 7 vezes 8 é igual a 56. Então desta forma, o item correto é o item B. Então é isso pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário a qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.